No programa Bom Dia, vamos regressar até com Mátio Corrêa para continuar a apresentar mais imagens da ilha de São Miguel e a música do Concerto para o Mundo. Atlantis Concert for Earth atribuiu milhares de pessoas durante dois dias para testemunharem e desfrutarem de um mega festival musical realizado pela primeira vez dentro de uma cratera volcânica nos Açores. A Lagoa das Sete Cidades, uma das sete maravilhas de Portugal, foi o lugar icónico e escolhido para a realização deste festival, que viu o recinto cheio nos dois dias. Este evento deu a conhecer o trabalho de vários programas e organizações ambientais, como é o caso do Blue Azores e outras organizações de sustentabilidade no arquipélago. O palco do sábado iniciou-se com a banda americana Girlfriends. You have your secrets and it's okay I asked to hurt you but you won't say But won't tell you well if I'm with you still and in love I can't wait to tell my therapist about you, about you I can't wait to tell my therapist about you, about you Todas as atuações estavam a ser transmitidas online na rede social de streaming VIP, com forma de angriação de fundos para esta causa nobre. Passeamos pelo recinto e conversamos com alguns dos participantes sobre as expectativas do primeiro Concert for Earth. Olha, acho que foi uma boa iniciativa, acho que já há muitos anos atrás tivemos algo no pensamento, mas agora, felizmente, ficamos a ver o resultado daquilo que foi imaginado há muitos anos antes. Acho que o concerto está a ser fabuloso, numa vista maravilhosa, como podes confirmar. Portanto, melhor do que isso, acho que seria impossível. É o melhor dos dois mundos. Qual foi o momento mais alto até agora, para ti? Ontem, os Black Eyed Peas foram incríveis. E agora, com os petebol? Sim, sim, estamos bastante animadas e estamos na esfera do concerto. E sobre a causa? O que é que a causa diz a ti? Acho que a causa está muito relacionada connosco, com os nossos princípios, por isso é que nós estamos aqui hoje. O que você acha dos concertos aqui no Azores? Honestamente, acho que eles são ótimos. Eles têm muito hype, definitivamente, com todas as pessoas e a performance. É realmente, realmente ótimo. Quem é o maior artista que você mais quer ver aqui no show? O Black Eyed Peas, definitivamente. Por que este evento foi importante para os Açores? Bem, acho que pelo sítio em que estão. É envolvido aqui nas sete cidades, que é uma das sete maravilhas de Portugal. Aqui na natureza, acho que é um evento único, não é? E foi muito bem pensado por parte da organização, portanto, parabéns. O Nuno, o Luís e muita gente envolvida. E acho que sim, acho que foi uma boa iniciativa. Viva os Açores! Viva os Açores! Para além de trazer grandes nomes da música internacional, a conhecerem e atuarem nos Açores, houve também alguns artistas que juntaram-se à causa e participaram no evento virtualmente, como foi o caso do popular cantor Sting, que atuou em direto de Las Vegas. O palco das sete cidades também recebeu nomes como os conjuntos Stone Temple Pilots, e Bush. O Concert for Earth terminou em grande, com uma das atuações mais esperadas de sempre. O cantor latino-americano Pitbull visitou os Açores numa atuação de primeira. . . . Porque eu me fico de trabalho. E eu te falo assim, mas eu estou com o que eu disse no meu nome. Eu não me fico de é que eu me fiz. Eu não me fico de uma hora. E eu te amo, eu te amo. Eu te amo isso, eu te amo. Eu tenho certeza que eu não tenho que estar onde eu lhe me fico. Eu tenho certeza que você não me lhe dá. Todos somos muito bons. Vamos, todos meus soins. O Pitbull e suas bailarinas aqueceram o recinto, atuando os seus maiores êxitos pelo agrado dos seus fãs açorianos e não só, no primeiro Concert for Earth. O Pitbull e suas bailarinas aqueceram o recinto, aqueceram o recinto, atuando os seus maiores êxitos pelo agrado dos seus fãs açorianos. Parabéns ao Nuno Petancourt, ao Luís e também à Maria, aos organizadores deste grande evento, o Concert for Earth, que realizou-se pela primeira vez nas sete cidades. Espero que este seja um evento anual, porque é muito bom, não só para os Açores, pôr os Açores no mapa de música internacional e dos concertos deste grande magnitude, mas também para aquelas pessoas que estão ansiosas de ver grandes nomes da música aqui neste paraíso que são os Açores. Parabéns! E espero que para o ano cá estar novamente. Estou na Fregosia da Relva neste sábado de manhã, vou terminar a minha intervenção, e estou no mesmo palco onde atuei há 22 anos, com o grupo folclórico Bailados e Cantares de São Miguel, Toronto. Então dedico esta intervenção ao meu pai, aos meus pais, aos meus avós, que são oriundos da Relva e que este fim de semana está em festa de Nossa Senhora das Neves e com o grande festival de folclore da Relva. Vou passar a missão para a Nelly e termino por aqui. Para a semana marcamos a encontro para apresentar muito mais aqui dos Açores. Bom fim de semana! Obrigada, Mátio, e vamos ter mais imagens deste concerto e mais conversas interessantes que o Mátio teve durante este concerto histórico nas sete cidades. Agora, bons conselhos e depois a parte final do programa. Bom dia de hoje! Mátio, e vamos lá! Estamos a terminar a programação de Gente da Nossa que teve início às 8 horas da manhã com o nosso programa até às 9 e agora com o programa Bom Dia. Só lembrar a todos que já não temos lugares para ir às 9 ilhas este ano, mas sim que temos já a fazer as reservas para 2023. Também temos é o Norte do Portugal, agora no mês de Outubro, e Dubai. Para quem quer fazer uma aventura para aquela parte do mundo, vai ser fantástico o que está no programa para a gente fazer em Dubai. E também vamos visitar a Abu Dhabi. Só temos uma programação fantástica para o nosso primeiro passeio a Dubai. Entre em contato comigo para mais informação. Agora estamos mesmo a terminar. Obrigada a todos. Obrigada, Mátio, pela tua colaboração desde a ilha de São Miguel, do outro lado do Atlântico, ou mesmo no meio do Atlântico, vamos lá dizer. O Mátio também está nas festas da praia. E este fim de semana aqui em Toronto, também às festas do Senhor da Pedra. Participe, saia, vai a dar um passeio, faça companhia aos seus familiares e amigos ao ar livre. Tenham muita precaução, porque ainda temos realmente uma pandemia. Ainda não terminou. Eu tenho que estar sempre a lembrar as pessoas e a mim própria também. Obrigada a todos. Um beijinho. Obrigada pela companhia. E até para a semana. Pode ver este e outros programas nas nossas redes sociais. Faça um like ou também posso fazer um following para ver tudo o que nós temos programado aqui em Gente da Nossa. Obrigada a todos. Bom fim de semana e até para sábado. E aí 56 years of multicultural broadcasting. Chin Radio and TV International.